Bom dia, trailerandos! Tudo bem com todos? Então, estamos aqui, esse foi o nosso pernoite. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhada. Estamos em viagem, estamos indo para o Jalapão, devagarzinho. Dormimos aqui em Catalão e vamos seguir viagem para a Cristalina hoje. Dá uma olhada aí. Vimos aqui nesse posto, Postel Dourado em Catalão. Entendeu? Tá bom, tá bom demais. Tem um banho grátis, banheiro sujo e combustível caro. Mas tá bom, tem um restaurante, tem um apoio. Dormimos sossegados aqui, uma sombra gostosa. Muito caminhão de manhã, muito, 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 muito caminhão. À noite, um pouco de barulho. Parou um caminhão aqui do nosso lado, nessa vaga. Aí, bati o papo com ele, perguntou do trailer e tal. Antes de dormir, eu perguntei, ah, o senhor vai sair cedo? Não, não sair cedo não. Descansar. Não, seis horas. Aqui, motorzão diesel na nossa orelha aqui. E vamos que vamos. Tomar um café aqui. Certo, Diana? Certo. Dá bom dia pros trailerados. Bom dia trailerados. Tá com a cara amassada aqui. Quem não está? Vai rolar um café? Vai. Italiano? Italiano. Então vambora. Vamos comer. Acordar. Vamos comer, arrumar essa bagunça e pegar a estrada. Então nós estreamos nosso sistema de barrinha nos armários aqui. Maravilhoso. Não caiu nada, não virou nada. Ó, segura tudo aqui. Maravilhoso. E pra quem quiser? Na lojinha dos trailerados. Tá, tá aí na descrição do vídeo. Isso aí. Na geladeira também. Na geladeira a gente já tinha estreado, já tinha visto que era bom pra caramba, né? Agora tá sempre que nós fomos parados, mas... Do armário que estreia foi agora. Aqui também. É. Nada caiu. Nada, nada. Segurou todas essas caixinhas aqui, ó. De buenas. De buenas. Até a TV agora já tá. Calçada. Isso aí. Servidos aí trailerados. Cafézão. Bisneguinha, queijo, suquinho de laranja da Diana. Aqui não pode faltar, né, Diana? Já não operou o olho, como é que tá o olho esta manhã? De catarata? Por enquanto tá bom. Mas a luz atrapalha, né? Deu uma fotofobia aí de... Não enxergava direito, agora enxerga demais. Tem que tomar cuidado com o que eu faço. Até chegar, ó. Vou tirar de perto. E aí, Mafarda. Enorme posto. Rebão. Silencioso. Estamos na estrada outra vez. Saímos umas oito horas da manhã. São oito e dez agora. Indo pra Cristalina. Lá tem uma reserva particular que tem o camping. Vamos ficar lá. Descansar uns dois dias, né, Diana? É. Depois seguimos pra Chapada dos Veadeiros. Faltam uns cento e cinquenta quilómetros, né? No posto até lá são uns cento e cinquenta quilómetros, mais ou menos. Mas o sinal de celular aqui é nenhum. Então a gente meio que... Às vezes pega, às vezes não pega. Aí vai no tato. As passas do T-Tazine. O que é que deu ali? Mais ou um carnal? Terceira sede, é tipo ótima, o meteoriote, hoje. É, né? Esse durmiu, né? Então teve um carro né, que caiu também, teve um caminhão ontem, a gente já te mostrou na estrada, agora tinha um carro, agora tem mais um caminhão, essa estrada é muito reta né, eu acho que o pessoal dorme, não é que a estrada é reta, é, estrada reta, é lógico, a estrada reta não causa acidente, o contrário, seria, era para ser mais segura mas, é o que eu falei com a Diana, a gente travou o piloto automático aqui em 85 km por hora, daí a 5 mil dá a impressão que você está com parado, dá um desespero, você fala, mesmo, devagar que eu estou, eu estou mesmo, 85 km por hora, que é uma velocidade boa, não faz, né, pela vez a combustível, ele está morrendo, então tem que ter bom senso né, cuidado na estrada, as pessoas falam, ai dirigir em treino, é perigoso, perigoso é para usar, você deixa com cuidado, tanto faz, né, tranquilaço, tranquilaço, e muita soja né Diana, só soja, só porque eu falei agora tem milho, mas, soja, 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 aqui agora tem milho, aqui tem milho, dá para misturar com soja, soja da ração, isso aqui é tudo produção de ração, então Diana, conte aí, estamos no posto, ó, estamos no posto, para perguntar, por quê? Porque você chega lá no Applet, olha, fala, ah, tem um lugar, legal, vamos lá, só que o lugar é meio fora da estrada, então, como é que faz para chegar? Aí a gente deu, né, no Applet lá, o Rota, lá dentro do Applet, mas ficou meio esquisito, meio confuso, a gente resolveu confirmar. Aí tem um taxista que trabalha aqui no posto, mas ele mandou ir para outro lugar, o Applet manda para outro lugar, vamos agora ver o que que rola, né, nós vamos para a sede e vamos ver se que nos nossos Applet de campismo, todos estão mandando ir para o mesmo lugar, então vamos ver o que que rola lá. Vamos ver, nós colocamos no Google, né? Isso, agora o Google, espero que nos leve, é, então vamos ver, vamos descobrir se o taxista ou o Google, eu acho que o taxista não é capaz de ter razão, em todo caso, é, vamos ver. Vamos tomar contra a mão na rodovia aqui, meu Deus. Pega o mapa aí, tá escrito que é para cá? Não tá com o cara não sei quem não, hein? Ha! Tava a variar, né? Quem tava certo? O taxista? É. Óbvio. É, acho que era bom ir atrás do moço ali, né? É, ué, tem que sair, né? Ai, ai, ai. Bom, é o seguinte, gente, entramos errado, pegamos acostamento na contramão, entramos na entrada das fazendas, aí perguntamos para o tiozinho que tava vindo para o carro e ele falou, não, não é que não. Já é de praxe isso, né? Fala sério. Então vambora, agora vai fazer o retorno. Deve dar uns 4km ali, por que você viu? Isso. Uhum. E vambora. Então é o seguinte, segundo, vamos tentar agora a dica do taxista. Ei, cerveja cara, essa, hein? Vamos, estamos na BR-50, 050, a gente passa a Cristalina, depois Diana, vai chegar no final da BR-050 e vai virar esquerda na BR-040. 040, que isso é depois da polícia rodoviária. É isso? É. Teoricamente é. Vamos conferir. Vem com mais. Então, essa é a cura que vai juntar com a BR-040. Isso. A gente segue pra lá, né? É. Pra esquerda. Então segue pra esquerda. Sentido Brasília. Sentido. Então a polícia deve ser ali. Já não indique nada. Ela fica nervosa. Ela não tá acostumada com esse tipo de coisa, né? Alemã. Ela quer, vamos lá, por aqui, vai lá, chega. E eu já não tô muito ainda, né? Porque a gente tá com o trem, né? Qualquer canto a gente dorme. Então... ela fala, para no posto, para no posto! E eu já tinha passado a entrada, aí eu parei aqui na estrada, ela vai lá pra perguntar, ver se alguém conhece. É impressionante com essa idade dessa, ninguém conhece a tal da reserva, viu? Mas é isso aí. Vamos embora. Pelo que o cara explicou, você passa, né? Vai ter um radar, você tem que passar o radar e fazer o retorno, voltar, passar outra vez pelo radar e aí tem uma entrada. Então a gente só não quer perder com a entrada, né? Que parece que não tem muita placa também. Fala, patroa. Então, depois de muito perguntar, uma mulher aqui falou que antes de chegar na polícia rodoviária, que é lá pra frente, tem uma entradinha direita, tem uma estradinha de chão de 1KM, segundo ela, e aí deixa os carros lá e depois desce a pé pra cachoeira. Então deve ter um lugar lá, mas tem gente pra informar lá, ela falou que tem. Olha a cachoeira, a reserva. Fio, ninguém sabe de reserva essa cachoeira, daí vamos, então, até a polícia rodoviária e bem lá. Sou chamada, está sendo encaminhada para a caixa postal e a estaração. Não. 021 021 61 021, 61 98 021 135 Não é 29? Não. 135 68 22 68 22 22 68 68 68 68 68 68 68 69 69 70 68 68 69 61 69 69 67 Eu vou visitar, não é uma reserva particular, não tem camp lá? É, mas a gente só trabalha com um agendamento. Você está com um monte de pessoas. Eu estou honesto, a gente está com treino e a gente iria para ficar hoje para amanhã, amanhã e depois ir embora. É, 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 eu preciso ver, é, você está, você está, eu estou com treino. Estou com treino. Estou parado aqui, tem um restaurante Lachonete Garrote bem antes do pedaço. Só que eu não sei como chegar, então parei e parei. Não, 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 não é, é, é porque a gente trabalha com um agendamento porque a gente passou na cachoeira e tal. Tá bom, seu nome é? Jaime Jaime, obrigado Jaime, eu vou te mandar um WhatsApp então. Tá, obrigado. Obrigado pela atenção, um abraço. Ok. Então, o taxista também estava errado. Porque o taxista estava mandando ele para uma cachoeira, e aí a mulher do posto também mandou para a cachoeira, aí eu falei, vamos ligar, vocês viram, a gente liga, a gente está voltando para a Cristalina, está voltando, para 050, de onde não deveríamos ter saído, Então, esse é o posto que a gente parou, o primeiro posto que a gente parou, ó, K998, então é antes, porque a gente veio de lá, né, agora nós estamos errando e estamos voltando, então, ó, passou esse posto, quer dizer, antes desse posto, na verdade, pega a estrada atrás do ciro, então lá o ciro, então aqui o ciro da estrada, e a gente pega essa estrada aqui, teoricamente é isso, então aquela estrada que a gente pegou ali, que eu peguei a contramão, que a gente perguntou para o tiozinho, era lá mesmo, porque ela vai juntar aqui na frente, você vê que o lugar é super conhecido, né, fala Diana, não fala nada, está nervosa? Espírito aventureiro da Diana, ficou em casa nessas férias, bora, os urbú fazendo um lanchinho, tem uns restos boy mortos ali, tá mostrando o caminho aí Diana? tá, quer dizer, no final das contas, a gente não confiou no Google Maps, mas o Google Maps estava certo, é isso? muito bem, então é o seguinte, é para o Google Maps, e evita toda essa patetada aí, bora, são 8km nessa estradinha aqui, a estradinha não está muito ruim não, é uns trecho piorzinho, uns trecho melhorzinho, só devagar, bora! Música Pegou um gálido? Fui tirar um gálido da escada lá para buscar Tem mais, vamos pegar? Vai A gente tem tesoura Tchau 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 Gente, uma área de cerrado super bonita, tem alguma coisa da mata primária, mas pouca, acho que já deve ter sido queimado, você vê que tem uns trechos assim, né? Tem mais um reservados, acho que é uma mudança de eucalipto também, não é? Costela de barco, que veio... Já me animei, já me animei, vamos verificar que profundidade é isto aqui, é tranquilos, gente o lugar é, a gente nem chegou, mas é lindo, é raiz, para quem gosta de natureza, lembra que tem que, vocês ouviram o Jaime, tem que reservar antes, não é fazer que nem os folgados dos paulistas que chegam e já vai se enfiando. Música Não fala, não dá bola, nem dá bala, Juquinha. Para a esquerda. Sim, senhora. Para que ele entendeu, é o seguinte, o jipeiro tem o Juquinha, Juquinha é uma criança que vai atrás, vai de carona, vai só para abrir as porteiras. Achei que ela não ia se tocar, mas ela se tocou. Ali tem um monte com duas cadeiras. Olha lá, Diana, a gente estava esperando a gente já. Olha que silêncio. Então os poços estão bastante aqui atrás. Vai de uma caçadora de cristais. É, eu sou a louca das pedras. Fala, patroa. Isso aqui parece ser quartzo, olha. Tem a formação hexagonal dele. É hexagonal? É, todos os quartzos eles crescem nessa orientação hexagonal. Pode estar um pouco torto para lá, um pouco torto para cá, mas sempre tem seis lados. Muito interessante isso, né? E aqui é direto o chão, né? É, sim. Olha que louco. Ele tem quebrar. É topázio? Não. Esse é cristal, né? Esse aqui é quarto mesmo. Topázio eu não sei. Topázio é outra coisa. A pedra do Silvio Santos. Topázio é aquele roxo, não é? Que cresce dentro das... Alguém vai explicar pra gente. Mas isso aqui é quarto, esse branco. Certo. A Diana já foi fazer a social e largou aqui. Tem que dirigir o trainer, passar a pontezinha, filmar. Eita então, pessoal. Lugar bem legal. Aqui tem luz. Água, acho que ali, só caso administrador. Tem um outro local mais pra lá. Mas ali fica mais gente. Eu não sei se vai ter movuco ou não. Eu acredito que não, porque tá vazio. Olha, tá trombado um pouco pra trás ali, mas acho que não faz. Não vai fazer mal, não. Vamos conferir. Caçamos uma madeira. Pra colocar os dois pneus em cima. Deu uma rézinha e a Diana colocou ali. Tá bom ou não? Eita, nós, hein? Nós somos... Sem esforço. Pra quem não conhece, nossos apoios personalizados que a Diana fez. É, mostra a lateralzinha aí que tá. Tepeó, tepeó. Ninguém rouba. Quer dizer, pode até roubar, né? Se roubar vai virar suveninha, né? Vai virar suveninha. Ah, Ricardo. Qual é a ponta que você usa? Vai ter ninguém perguntando. No nosso caso aqui, 18 milímetros, tá? É... Eu não sei o nome técnico. Eu sabia quando eu comprei. Agora não lembro mais. Mas é isso aí. É... Quadrado de um lado e várias coisas do outro. Tá? Um! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal